E aí, meus amigos tecnológicos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal EDS Info BR, tecnologia e informação para vocês. Pessoal, como eu falei no vídeo anterior, quem acompanha o canal sabe que eu dei um spoiler e agora está oficializado, a Oracle está lançando um programa de certificações 0800 gratuito para um período já determinado, conforme vocês já podem ver no anúncio, o período que vai de 1º de junho a 31 de agosto de 2023, ou seja, temos aí 3 meses para aproveitar ao máximo essa promoção. E a Oracle lançou um vídeo promocional, vamos assistir esse vídeo para a gente ficar a par. E aí, vamos lá. Learn these skills, improve expertise, through certification for free. With Oracle's free certification for OCI, you'll learn cloud computing, security, multi-cloud, autonomous database, AI and machine learning, DevOps, and more. Rev your skills now and benefit from a flexible learning approach, including digital courses and live expert-led sessions. Be a front-runner by also learning and certifying on foundational business processes based on best practices for Oracle Cloud Applications that run on OCI. All business process training and certifications are free until August 31st, including human capital management, sales, procurement, financials, and supply chain. Don't lose the race. Start now with OCI and business process certification. Earn badges and win prizes along the track. Free until August 31st, 2023. Join the race to certification. É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos, então, destrinchar aqui, eu vou destrinchar aqui com vocês a página aqui do anúncio, tá? E aí que vocês poderem aproveitar ao máximo essa oportunidade, dando aí também dicas aí pra vocês como eu fiz aí no primeiro vídeo. De quem não viu o primeiro vídeo aí, eu já mostrei aí lá no MyLearning como é que você adere, tá? Mas a gente vai fazer aqui também esse passo a passo. Lembrando que você precisa ter uma conta Oracle, tá? E o cadastro no MyLearning, certo? Então você faz a sua conta Oracle, a Oracle Account. Você faz a sua inscrição no MyLearning, caso você não tenha, quem já tem inscrição aí, basicamente, já vai estar lá disponível aí na sua conta, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês também. Então ele já começa a falar aqui sobre o período, né? Os skills, como é que vocês viram nos vídeos aí. OCI, IA, Machine Learning, Multicloud, Data Management, Application, Business Process, Engine. E aí você tem direito a ganhar badges aí. E também, lá embaixo, eu vou falar de uma grande novidade aí, uma grande promoção que a Oracle tá colocando aí. Mas tem um número, limite aí de pessoas aí que podem ganhar esses brindes, tá bom? Até eu não sei nem se eu vou conseguir tempo suficiente, abre aí, pra poder ganhar esse brinde aí. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá. Então aqui ele já fala sobre os treinamentos free, certo? De infraestrutura, Oracle Cloud Infrastructure, Data Management, também são free. E o Oracle Cloud Application. Então todos os treinamentos, mas aqui o conjunto de certificações aqui que ele está mostrando logo aqui embaixo, tá? Então aqui ele tá dando aqui no detalhe, infraestrutura, gerenciamento de dados, cloud application e opção de live session, aqui, tá? Então vamos lá. Pela parte de Oracle Cloud Infrastructure aqui, o que que estão cobertos, tá? Primeiramente aqui, as foundations aqui, né? E uma grande novidade, né? Eu tinha reparado isso no Learning Path Infrastructure Associates, que tinham uma linguagem aqui em português do Brasil. Brasil, gente, o que que é isso? Além do espanhol, né? Como é que pode, né? E aí eu fico aí imaginando em quanto que nós aqui do Brasil estamos aí aderente, né? Às certificações da Oracle, né? Estamos aí com o investimento aí de uma nova linguagem. E aí como é que você vai poder aproveitar isso, né? Então aqui, você já clicando, né? Você já entra aqui, já mostrando aqui mais detalhes, né? O que que é descrito aqui no Learning Path. No caso dessa aqui do foundation, ela não requer aí a promoção do Race 2 Certification, tá? Você pode começar ela a qualquer momento, fazer ela a qualquer momento. As que estão cobertas, as que estão mais pra frente. Então basicamente você vai clicar aqui em Started, vou jogar numa outra página aqui só pra vocês verem, ok? Aí vai ter aqui todo o Learning Path, né? Vou dar uma maximizada aqui. Vai ter todo o Learning Path aqui que você precisa passar por ele. É obrigatório, Edson? Não é obrigatório, tá, gente? Você pode ir diretamente aqui e dar o Get Started. E aí fazer a prova. E mais pra baixo aqui, interessante, né? Que tem aqui a versão em português do Brasil e espanhol. Então isso é bem interessante, né? Os treinamentos do Oracle de Ferture, o áudio nativo é em inglês, tá? Mas você tem a opção de colocar ali a legenda. E dentro do console do OCI, todo console do OCI, ele tem já uma boa tradução. Então acho que a Oracle está investindo aí em novos idiomas aí para as provas de certificação. E a partir de 2023, isso vai se tornar mais evidente. Então se você clicar aqui na... Eu provavelmente vou experimentar essa em português para ver pelo menos na parte de fundamentos. Mas na parte de, digamos, associate, professional, eu vou continuar aí no inglês aí que é a minha preferência. Então você tem aqui, no nível intermediário, né? É associate, que também no idioma em português, inglês e espanhol. Ok? Tem multi-cloud associate. Essa daqui é engraçada. Essa daqui é nova aqui, ó. Tem uma application development associate aqui. Headwonder. Eu não sei o que é isso. Nunca vi essa certificação na minha vida. Vou ser bem sincero para vocês. Nunca vi. Não sei nem do que se trata. É para desenvolvimento, né? Desenvolvimento de aplicações. Vamos lá. Aqui também ela tem aqui, ó. Ok. Ela tem um registrinal aqui. Agora esse registrinal aqui, você vai lá... Como eu já mostrei para vocês em outro vídeo... Ah, tá. Porque eu não estou logado aqui, gente. Eu não estou logado no MyLearning. Deixa eu logar aqui no MyLearning com a minha conta. Ok. Aqui agora já está aparecendo. Antes não estava aparecendo esse pop-up aqui para mim, tá? Agora ele está aparecendo aqui falando da promoção aqui para você acessar as regras oficiais. Ontem eu dei o spoiler aí para vocês, mas hoje eu vou passar aqui para vocês cada detalhe. Então, basicamente, você vai fazer o Learning Path. Como eu falei para vocês, não é obrigatório. Você vai vir aqui em Registrinal. Mas é importante, né, gente? Uma nova versão de certificação. Se você tem novos conteúdos, a Cloud é um organismo vivo. Ela está em constante mudança e atualização aí. Vocês precisam se atentar. Basicamente, aqui são 60 minutos, 30 questões. Parece que não é complexo. Então, você vai vir aqui em Schedule. Estou fazendo só um exemplo aqui para vocês. Vai selecionar aqui o fuso horário, né? Então, ele já indica um fuso horário aqui mais próximo aqui da nossa região, que seria aqui Santiago. Santiago, que está com uma hora de diferença, né? Comparado aí com São Paulo e outros aqui. Tem aqui também aqui menos três horas aqui em Monteviedo, essas coisas assim. Então, eu particularmente vou dar uma pesquisada aí. Mas Santiago também é uma boa opção. Você vem aqui e seleciona a data. Eu tenho algumas datas em abertas aqui. Então, por exemplo, se eu botar aqui dia 14, ele vai aparecer aqui os horários, né? Então, você precisa selecionar um horário que seja mais flexível para vocês. Então, qual é a dica que eu dou para vocês na hora de marcar? Você pode remarcar também, tá? Mas, claro que... Lembrando, geralmente as provas que tem esse processo aí da Oracle como promoção, ela é geralmente gerenciada pelos indianos, pessoas da própria Oracle, né? Então, ela vai abrir uma câmera, né? Você precisa testar o seu equipamento, ter uma internet, conexão ideal, não seja Wi-Fi, seja cabeada, que você esteja em um ambiente limpo, né? Sua mesa, na parte de trás, tudo que tiver aí. Por exemplo, aqui no quarto eu já tive problemas já na hora de fazer e tal, porque o examinador ali reclamou. E aí, o que eu fiz? Eu passei a fazer a prova na sala. Mas para eu poder fazer a prova na sala, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Limpar toda a mesa, tirar, prender minha gata, meu pet. Mas a família geralmente não está em casa, minha filha está estudando, minha esposa está no trabalho. Então, eu tranquilamente consigo fazer. Aí, vai depender muito do local onde vocês vão estar fazendo. Então, você salva aqui, beleza? Você vai selecionar aqui a promoção, dar um Save and Continue. Aí, os próximos passos aqui é só confirmar, aceitar o termo e, por final, aqui, esquadular. Basicamente, você vai fazer isso. E isso é descontado aqui diretamente aqui, ó. Você clicando no seu perfil, tem My Exame Purchases, que seria aqui a parte de aquisições aqui. Você vai ter aqui esse crédito aqui para vocês com dois vouchers. Eu já estou aqui com um utilizado aqui já, que é a prova de arquitetura que eu já esquelulei, tá? E aí, se eu clicar aqui na setinha aqui, ele vai mostrar aqui, ó. Já está esquelulado aqui no dia 26 de junho, tá? E aí, eu já tenho aí alguns dias aí para me preparar, digamos assim, de maneira não tão tranquila, né? Que eu tenho minhas demandas do dia a dia. E aí, seguindo aqui, ele parte aqui para um nível um pouco mais avançado, né? Seria o Advanced, que aí é Arquiteto Professional. Eu tenho Arquiteto Professional 2023. 2023 não, 2021. E essa aqui já é 2023. Então, a 2021 que eu fiz, cara, é uma prova extremamente pesada e densa. Acredito que não seja muito diferente aqui das outras Professionals que temos aqui. Diferente das outras aqui, não temos idioma em português e espanhol para Professionals. No caso das outras aqui, até tem aqui na DevOps Professionals. Integrate Professionals não tem. Observatividade tem. Apex não tem. Então, assim, ainda é um processo ainda que a Oracle está colocando aí aos poucos, né? E a gente entra aqui também na parte Cloud Application. Então, Cloud Operation, Analytics e Machine Learning. Então, essas partes aqui, toda aqui envolve a parte de infraestrutura, o CI, ok? Seguindo aqui para o lado, no topo em cima aqui da parte Oracle Data Management, a gente tem aqui da parte de certificação em banco de dados, né? Cloud, tá ok, né? Banco de dados Comprimes. Aqui ele fala novamente que falando que a versão Foundation aqui, ela não precisa usar, né? Você não vai precisar usar o voucher aí que você vai ter direito aí. Você tem aqui o nível intermediário, que essa é a Autonomous Database Associate. Tem aqui a Professional também, para a parte de integração. Autonomous Database Service e Apex Cloud Professional. Seguindo aqui, a gente tem aqui a parte de Cloud Application, que basicamente aqui são as promoções que a Oracle já está levando aí, ó. Já tem alguns meses, hein, gente? Já tem alguns meses. A galera que trabalha com Oracle Cloud Application, quem está interessado aí em começar a carreira em sistemas SAGE da Oracle, né? Voltada aí para os principais RPs em processos de negócio, essa é uma ótima oportunidade. Tem bastante tempo aí para estudar também. Então, aqui a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco certificações aí disponíveis aí para vocês poderem fazer de maneira tranquila, né? Então, você vai ter que selecionar aí, são três meses, basicamente, selecionar dois objetivos aí, perseguir, pelo menos perseguir um no início. Passando nesse primeiro, você segue para o segundo. Se você não passar no primeiro, você pode usar a segunda chance aí para poder fazer essa certificação. E a grande novidade está aqui, né? É uma corrida, né? Race significa corrida. Race to Certification, uma corrida para certificação. E aí ele tem alguns steps aqui, né? Que você pode seguir. E esses steps aqui vai te dar direito aí algumas coisas, né? Então, o que ele fala aqui... Vamos ver se eu consigo aqui destrinchar de maneira aqui, sem traduzir aqui a informação. Então, aqui, primeiro aqui, né? Você começando, você vai ter acesso a um curso digital, sessões de live session, né? Seria sessões aí ao vivo. E você passando no primeiro exame de certificação, certo? Aí você ganha o seu certificado e ganha o seu badzinho, beleza? Então, você vai seguindo, você passou pela primeira etapa. A segunda etapa, você já vai ter acesso ao segundo curso aí, né? Você vai estar fazendo um segundo curso digital oficial aí, completo. O LearnPath, ele completa aí, totalmente disponível para apoiar você. Mais uma sessão aí, voltada aí para a certificação. E aí você já vai estar aí com o segundo certificado. Aqui você já vai ter dois certificados, dois badzinhos aí que você completou, né? Voltado para essa promoção, ok? E aí, completando aqui os 300 primeiros, ok? 300 primeiros, vão ganhar esse boné. E aí a gente segue aqui para... Aí eu não sei se a jaqueta aqui, aqui embaixo ele vai dar mais detalhes. Aí tem a terceira etapa aqui, né? Da corrida aqui para as certificações. Então, aqui é especial Oracle University Community, que seria a comunidade da Oracle Cloud University. Um terceiro badz aí, né? Um terceiro distintivo. Você acessando o Oracle Labs por três meses e a comunidade Sputlite. Sputlite. E aí você ganha aí uma certificação adicional. Que isso, galera? São... Olha só. Você vai expandir por mais três meses aí e ter direito aí a fazer uma terceira certificação. Entendeu? 0800. Cara, parabéns aí para a Oracle aí. Sensacional aí essa promoção. Então, vamos entrar aqui na parte aqui dos detalhes, né? Então, ele tem aqui a parte do start, né? Então, vamos traduzir aqui só para ficar bem claro aqui, a gente matar essas questões rapidamente, para ninguém ter dúvida. Então, você vai começar, né? No desafio aí do Race to Certificate, que inclui acesso gratuito ao treinamento e certificação Oracle, beleza? Até 30 de agosto, ok? Duas tentativas gratuitas. Aí você vai completar o desafio a cada setor de corrida para ganhar um prêmio e prêmios ao longo do caminho. O último dia para se inscrever para o evento ao vivo até dia 31 de agosto, beleza? Para se inscrever no evento ao vivo, beleza, então, ao vivo. Siga as etapas. Selecione o caminho de aprendizado na lista de exames. Participe do desafio Race. Prepare-se para o exame aproveitando os materiais, blá, 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 ok? Conclua o desafio do setor Race Certification Change, ganhe prêmios e concorra a prêmios. Compartilhe o sucesso da sua certificação nas redes sociais com o Oracle Certified. Beleza, beleza. Aí aqueles exames que estão aí, no caso, ali em cima, né? Estão aqui listados aqui que são elegíveis. Às regras e oficiais, nenhuma compra é necessária. Uma compra não vai aumentar suas chances de ganhar anulando ou proibindo, restringindo a lei. Então, você não precisa fazer compra nenhuma, tá, gente? Prêmios. E aí ele tem aqui os prêmios, né? O primeiro é que o crachá da Oracle University estarão divisíveis para o Oracle University Learning Communicate, comunidade da Oracle University, no final de cada semana, quando cada setor for concluído. Todos os outros prêmios de cada setor serão avaliados e entregues ao final da promoção. Os vencedores serão notificados por e-mail. Primeiro, conclusão do primeiro setor. Quando um participante concluiu com êxito o curso digital, participa de uma sessão ao vivo e aprovado em um exame de certificação, os participantes receberão o setor primeiro, especial da Oracle University. Com o queixo BED, ok? Então, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aí o que eu disse aí no início, né? Para fazer a prova, não tem aquela obrigação de você ali fazer o Learning Path. Mas para participar da promoção, você tem que fazer o curso digital completo para validar, ok? E participar de uma sessão ao vivo e ser aprovado no exame. Então, vamos seguir aí o passo a passo, tá, gente? Para ter direito aí o BEDzinho aí do Race Certification 2023. E a conclusão do segundo setor, quando esse participante concluir com sucesso dois cursos digitais. A participar de uma sessão ao vivo e passar em dois exames de certificação, os participantes receberão a comunidade de aprendizagem da Oracle University Especial do Setor 2. E por terceiro, quando o participante concluir com êxito três cursos digitais, participando da primeira sessão ao vivo e aprovado em quatro exames de certificação, os participantes receberão o terceiro especial Live Session. Então, aqui ficou meio confuso. Ficou meio confuso. Vou até tirar a tradução aqui. É, quatro certification. Cara, ficou meio confuso isso aqui para mim, tá? Por quê? Tem direito a dois vouchers. Acho que se passar na segunda, ele vai liberar mais dois? Não sei, estou entendendo dessa maneira. Vamos aqui no Perguntas Frequentes aqui, para a gente entender isso aí. É muita informação, logo no início da manhã aqui, e espero aqui a gente destrinchar tudo isso. Vou até tomar uma água aqui. Beleza, aqui a gente está quantificado para participar da promoção do treinamento de certificação gratuita Oracle. A promoção do treinamento está aberta a indivíduos interessados em expandir esses conhecimentos. Então, não tem requisito nenhum. Pode fazer. Independente se você tem conhecimento, se você tem acesso, se você vai criar esse acesso agora, pode fazer. Existem pré-requisitos ou requisitos para participar da promoção? Embora não haja pré-requisitos específicos para participar da promoção gratuita, race to certificate, recomendamos que você tenha um entendimento básico, conceito de computação em nuvem, em alguma familiaridade com o Oracle Cloud. Beleza, isso é fato, tá, gente? Então, você vai começar a trilha ali. Ah, se eu não tenho nem a foundation, vou partir já para arquiteto associate? Não, faz a foundation primeiro. Entendeu? Se dedica aí, faz a foundation primeiro. Ok? Como me inscrever na promoção de treinamento de certificação gratuita Oracle Cloud? Pode escrever no exame de certificação. Ah, dá lá, dá lá. A corrida precisa, basicamente, é essa página aqui. Quando o exame de gratuito para fazer parte da promoção? Bom, aí tem a lista de exames ali, beleza? Porque estou, posso escolher qualquer exame de certificação para fazer gratuitamente, consultor de exames, qualquer que tiver na sua lista de exames, você pode fazer. Até quando devo concluir o exame de certificação gratuito? Você precisa se registrar e fazer todos os exames até 31 de agosto. Ah, beleza. Lá atrás não estava muito claro isso. Você tem que fazer até dia 31 de agosto. Beleza? Fechou essa questão. Não tem como passar essa data. O que acontecer se eu não passar no exame de certificação gratuita? Se eu não for aprovar no exame de certificação gratuita, terá a opção de refazer o exame. Cada participante recebe duas tentativas, beleza? São duas tentativas. Se você passar no exame, você faz outro exame. Basicamente isso. Recebo um cedo de certificação digital, passado o exame? Sim, posso usar a tentativa gratuita do exame RACE para um exame que já agendei ou fiz? Não. Posso usar ou as tentativas gratuitas do exame para um exame que já agendei ou fiz? Ah, não. Se você já fez o exame, já passou antes, já tem a certificação, você não precisa fazer, usar ele, né? Posso transferir ou vender minha... Não, beleza. Existe uma taxa de inscrição. A promoção do Ocnever é free, é free, grande. Como posso participar da promoção? Beleza, a gente já sabe. Conteúdo do curso consumindo aí primeiro... Beleza, tem a data aqui. O credenciamento de certificação obtida antes de 1º de junho... Não, se aplica. Posso usar tentativa de exames comprado anteriormente para exames listados com parte da promoção? Posso usar tentativa de exames comprado anteriormente para exames listados com parte da promoção RACE? Sim. Se você já obteve tentativa de exames ou comprou tentativas adicionais, pode aplicá-las aos exames durante a promoção. Interessante. Quantas tentativas de exames gratuitos eu recebo? São basicamente duas. Se eu tiver apenas duas tentativas de exames gratuitos, como posso passar em três ou mais exames de certificação? Dois dos exames listados não exigem o uso de uma tentativa de exame e devem ser realizadas a qualquer momento. A hora, o Project Foundation ou não. As duas tentativas gratuitas de exames RACE podem ser usadas para fazer qualquer um dos outros exames listados com parte da promoção. Oh, entendi, hein, galera? Entendi. Entendi. A Foundation não precisa ali usar, mas se você usar, você vai ter mais certificações. Posso usar as tentativas de exames RACE e certificar no mesmo exame? Sim. Você pode usar as duas tentativas de exame em qualquer um dos exames listados com parte de promoção. Se você não passar, você tenta de novo. Então, posso participar e começar nessa promoção e jogo. Todas as informações estão aqui, basicamente, né, gente? O treinamento da Oracle Institute já é gratuito. Então, o que há realmente de novo? O treinamento, você é gratuito e já está há algum tempo. O que há de novo é a oportunidade de obter a certificação gratuita. Isso aí é verdade. Quais são os processos de negócio aplicados em nuvem que treinamento... Aqui é a parte do Oracle Application, processo de negócio. Como obtém um crachá de comunidade e conclusão do setor? Todas as semanas, durante a promoção, a gente já leu lá atrás, lá toda semana vai ter uma validação de quem fez ali todo o treinamento digital, participou a dar lives. Já me inscrevi para um exame que faz parte da promoção. Se eu passar durante esse período, serei considerado para a inscrição? Sim, você será considerado. Como os vencedores do setor 2 e 3 da corrida serão notificados? Os primeiros 300 vencedores do setor 2 e 3 no Race Case serão notificados por e-mail quando a promoção terminar. São 300 pessoas, né, gente? Aí eu fico pensando, né? A promoção aí é nível global, cara. Tem uma galera que é rato de certificação, que nem rato de academia, né? Cara, eu vou tentar, gente. Eu vou tentar. Espero que vocês tentem aí também, mas com rotina de trabalho, fazendo outras coisas, família. Eu vou tentar. São 300 pessoas a nível global, gente. Quantas pessoas vai estar participando da promoção, né? Então a concorrência é grande. As tentativas de certificação de cada setor serão consecutivas para o setor 2 e o setor 1? Conta? Sim. E na sequência? Minhas tentativas de exame Race Certification expiram? Sim, as tentativas de exame Race Certification expiram quando a promoção terminar. Qual é o prazo de validade para a tentativa de exame quando completar um setor de corrida? As tentativas de exame de prêmio são emitidas assim que a promoção termina e são válidas por um ano. Ok? Quantas tentativas de certificação posso ganhar em todos os desafios de Race Certification? Você pode ganhar até 3 tentativas de exame de desafio. Você ganha uma tentativa de exame cada vez que completa cada um dos setores. É... Você pode ganhar até 3 tentativas de exame no desafio. São 2 vouchers. Mas pode ganhar 3 tentativas? É... Você ganha uma tentativa de exame cada vez que completa cada um dos 3 setores. Ah... Você vai completando setor e você vai ganhando mais uma tentativa. Isso vai se somando com o voucher? É... Vamos ver, né? Os ambientes dos laboratórios são fornecidos com partes ou promoção. O guia de laboratórios se forneceu gratuitamente para o ambiente social. Você pode se inscrever aqui com a conta de nível gratuito e obter o máximo possível aí do acesso ao OCI. Ok? Então, galera. Essas são as informações. Tá aqui... É... A corrida, tá? Vou até dar uma expandida aqui para vocês verem. Tá aqui a corrida. São 3 setores. É... Cada setor a gente vai ter aí acesso a mais... E aqui tem as sessões ao vivo, né? Vamos acessar as sessões ao vivo aqui. Live Class Schedulement OCI and Cloud Application. Ok. Tem aqui, ó. Olha, tem aqui, hein? Ó, Arquiteto Associated, Prepare. Cloud Management, Fundation, Certified, Prepare. É... Fundation Associated, Prepare. Tudo em Los Angeles aqui, cara? Cadê o português do Brasil? Vamos lá. Tem que ter um português do Brasil aqui, né? Cadê a galera do Brasil? Cadê a galera do Brasil? Tem que ter um filtro aqui, pô... Los Angeles. Los Angeles. Gente, tem... Ô, Oracle! Tem a prova em português. Cadê a sessão em português aqui? Caraca, gente. Tem nada aqui. Tem nada, nada, nada. Tem problema, não. Mas tem que... Tem que... Marcar aí, né? Cada semana aí, marcar uma sessão. Ok? Então, basicamente aqui, por exemplo. Estou me preparando para que Arquiteto Associated... Essa semana aqui. Vou até botar aqui, ó. Primeira sessão. Vamos ver isso, vamos ver isso. Aqui, ok. Cara, não tem isso aqui em português. Los Angeles. Que hora que vai ser isso, gente? É... Hora em Los Angeles. Cara, são quatro horas. Tem uma diferençazinha boa aí de fuso horário, hein? Diferençazinha boa. Teria que madrugar. Vou ter que ver isso aqui direitinho, gente. Vou marcar isso aqui. Vou ver um horário aqui melhor aqui, com fuso horário melhor. Se não... É... A diferença de fuso horário é grande. Entendeu? Então, a gente tem que se atentar nessa parte aí. Beleza? Então, para encerrar aqui, galera. Vamos fazer a inscrição aí. Vamos formar aqui uma comunidade, tá? Aqui no canal EDS Info aí. Que eu posso aí também estar apoiando vocês. A gente tirar dúvidas aí. Qualquer coisa a gente envolve aí o pessoal da Oracle aí para tirar dúvidas também com relação à promoção. Entendeu? E só tenho que dizer aí para vocês sucesso. Não deixe de curtir. Compartilhar esse vídeo aqui. Entendeu? E fazer sua inscrição no canal EDS Info BS se você chegou até aqui. Vamos que vamos? Sucesso aí para vocês. Fui. Fui.